Coração Coração Corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva Que existe alma gêmea Do teu amor eu sou a toda Quando o outro passado eu não sei Como eu encontrei Será que você estava me esperando? Debe ser que o universo nos juntou Confabulou Estava já designada a ser sua dona E então você chegou Outra atitude você me levou Me entrega a sua luz Me faz sua dona Dona desse amor Dona desse abraço Dona do seu corpo E alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva Que existe alma gêmea Do teu amor eu sou a toda E já é totalmente meu Somos como a lenha em mar Pra tua vida Pra tua vida te te amar Dona desse amor Dona desse amor Dona desse abraço Dona desse abraço Dona do seu corpo E alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva Você é a prova viva Que existe alma gêmea Do teu amor eu sou a dona Dona do seu corpo Dona do seu corpo Tchau.